Rapaziada, mano, Salmaromba é uma junção de tudo, mano, tem todas as pessoas no nicho Desde Toguro, Lemosinho, Nordeste, Funk, Trap, Gordo Magro, Anão, Modelo, é... Mano, tem de tudo, velho, tem de tudo, tem de tudo E, mano, olha quem tá aqui, velho, Dreadhote, mano Ela é grande, mano, ela é alta Você é alta, né, mano? Tem um metro e quanto? 1,83, moleque 1,83, mano, tá bem? Tudo bem O que você faz da vida, mano? Cara, eu sou atriz pornô, eu dirijo filmes também, tenho canal no YouTube Vem aqui no sol, o meu sol tá bem no meu olho Como que é? Repete você o quê? Atriz pornô E o que uma atriz pornô faz? Tô brincando, tô brincando, cara Calma, mas eu tô entrevistando muitas pessoas aqui, às vezes, não conhecem, né? Ah, tá dizendo que eu tô te assistindo, então Mas e aí? Pode entrevistar você, normal? De onde que vem seu interesse? Pô, vou virar atriz pornô, mano Ah, cara, na verdade, eu comecei pela grana mesmo no mercado adulto Macho É, tô sincera Eu comecei fazendo shows, não é bicão, vivo E aí depois, só que eu fui pro pornô Encontrei uma possibilidade aí de tentar mudar o sistema por dentro, sabe? Porque o pornô é meio... Eu não sei, não sei ainda, mas eu vou fazer uma proposta pro cremosinho e quem sabe a gente vai entrar nesse mundo aí Você já viu o cremosinho por aí? Pessoalmente não conheço Não, mas a gente vai desenrolar aí Eu vou vender ele pra esse mercado Será que ele tem futuro? O que que precisa pra ser um ator pornô? Uma atriz também Ah, não precisa... A galera acha muito que... Pelo menos no pornô que eu faço A galera acha muito que... Tem que ter um padrão de corpo, né? Tem que ter uma rola grande e tal Mas, na verdade, tem que ter uma boa performance mesmo Tem que tão necessariamente ser boa de sexo, então Hã? Você é boa de sexo, então Ah, eu considero que sim Tem que ser boa, então Você tem que... Vocês que tem que me falar aí, ó Não, não, não Vocês são os consumidores, pô Caralho, mano Que diferente, velho Mas e aí, mansão maramba, curtiu a casa aí? Opa, caralho, amei Parabéns aí Você é o próximo vídeo, pai Que a gente vai fazer... E aí, é tu? Mas vamos fazer uma proposta pra você agora Eu vi que você tá precisando de um dinheiro Pra terminar a casa da tua mãe E a solução chegou aqui, pai Eu vou te fazer uma proposta que eu recebi da Dredd É isso? Marcha, vai dar É o próximo vídeo Marcha Marcha Gostei da resposta já Marcha, né? Tá no jogo Envolve mulher? Envolve mulher Então pronto, né? É sério Olha Hã? Tudo certo Você conheceu ela, pai? Chega aqui, senhor Da onde? Da internet Da internet? Só tô que não conhecia Calma Você é o puro, você é o puro Você não conhece, não Você não é aquela que diz, né? Aquela vozinha Oi É só a Debbie Hall A gente vai agora no câmera pra ver E, né? Faltou a linguinha aqui Pera aí Era impossível a gente fazer uma encenação? Você é atriz Ele é ator Mas não Só um começo de um filme De um filme Como assim? Ah, naturalzão Pra oi Aí você fala oi Olha Pai, você tem que atuar, pai Eu acho que eu vou dar mal De porra Então, tu dá um oi pra ela Olha lá Ela deu oi, pai É um ícone, boy Aí Então, pai Ela treme perto dela, porra Oi, minha vida Tudo bom? Tudo bom? Prazer Como é que se sabe? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Ela é grande, pai Ela é grande, pai Ela dá trabalho Ela é maior do que tu, boy Tem um metro e lá Quanto? Oitenta e três E perguntas aí A galera de respeito na rua Às vezes, tipo, confunde Porque isso é uma profissão, né? Ser atriz porno é uma profissão Ah, a galera confunde mais, assim Nas variantes que tem do mercado adulto, né? Porque eu faço pornô Filmes pornô Que a galera já acha que eu faço programa Não que isso seja um problema Mas já é uma outra vertente Então a galera vai confundindo muito Tipo, cangirl já acha que faz filme Então tem essas confusões, assim De dentro do mercado mesmo Você começou como cangirl, é isso? Cangirl Da cangirl você pulou pra? Atriz Tá E agora a gente tá dirigindo filme também Já faz um ano e meio, mais ou menos E o cremosinho vai ser um dos Participe É essa a proposta, pai Eu quero ver se isso tô aceito A gente vai pôr uns termos aqui E é um próximo vídeo aí A gente vai negociar isso aí Não, a gente pode negociar, né? Já tem uma locação enorme aqui, ó Já tem patrocínio E hoje, é tudo permitido isso? Vídeo pornô, essas paradas todas Eu não manjo Eu não manjo Como assim, você é permitido? Ah, eu vou... Aquele mozinho quiser gravar um vídeo e... Não, tipo assim, acho que qualquer pessoa hoje pode abrir o canal de Jesus, corre? Sim E se eu quiser gravar um vídeo, um vídeo amador, um vídeo profissional... Macho, pai? Macho Macho, macho Macho, macho E aí? Mas é... Acho que ele vai se dar bem Você acha desenrolando? Eu acho E aí, pai? É ok, ela sempre foi Macho, né? Você acha? Mas é uma surubana da casa da Alonso Maromba Eita, porra, ela já vai além, mano Ela já vai... Ela já vai... Primeiro a gente tem que começar com o cremoso, que topa mais Tá mais aberto nas nossas unidades E existe uma pessoa ser atriz e ator e namorar? Sim Sim, há cinco anos Peraí, peraí... Ele acertou a sua... Sim, ele também é ator Ele acertou também? A gente se faz vídeo juntos também? Juntos, separados Eita? Eita, cremoso! Pai, os caras estavam negociando aqui Tem um vídeo aí, pai Um filme aí Quem não goza, inferniza a vida dos outros Peraí, deixa eu só processar aqui Você é marido, esposa, namorada e tal Um exemplo, não tô falando que vai acontecer, calma É, pelo amor de Deus Se a gente fazer um filme É, cremosinho e dread Aí, tem que desenrolar com a dread Mas, rolaria? O que você acha? Quem sabe? A gente pode pensar Vamos fazer um roteiro massa E aí, pai? Tem até o nome massa, né? Só o cremosinho Só o creme Aí foi tudo Aí você não faz nada não, amor? Calma, vou ver o seu primeiro controle Essa é uma aceitação Tem que ter uma cobalha Aí tem que rolar o teste Tem que rolar o teste Você é um ator profissional, é isso? Isso Você acha que ele seria um bom Ah, né? Você pode ver Eu posso te levar aí num set aí A gente fazer um teste Tem todo ator pornô Porque ele é o dia inteiro falando disso aí, pai É o dia inteiro falando É bom, porra Olha, aqui é a primeira página que é aberta aqui no meu estado Na minha rede social, né? Vou mostrar pra tu aqui Deixa eu ver aqui, peraí Olha Visitas frequentes É bom, porra É que se um vídeo der um milhão no Xvídeos eu ganho quanto? Tem uma média? De... É por milhão É por milhão É por milhão É por milhão Todo mês ele dá até É Xvídeos não dá muito não Mas no Pornhub dá bem Pornhub é o canal É uns 700 dólares É porque o Xvídeo é muito, entendeu? Muito, sei lá Tipo, muito... É muito... É gastado Muita gente, muita gente Entendeu? É da galera Pornhub já é um negócio mais particular É isso já É só as meninas que postam, o deitinho Não pode ser qualquer um Câmera privada também Da monetização E aí, pai? Vocês conseguem negociar tudo pra nós aqui, pro Quirmozinha? Lógico A gente pode ser só a gente A gente faz a agenciamento tudo aí E aí? A gente faz de tudo aí, né? Eu tenho coragem de virar topornu, rapaz Qual que era uma proposta pro Quirmozinha? Um vídeo... Um... Um DVD ou é só um vídeo, né? Como que é? Vamos fazer um... Não, não tem um DVD, não É só o internet É só o videozinho dele Quem pagaria pra... Pode ser uma historinha, né? Uma historinha e tal É 15 minutinhos e tal Ah, Léo Ele tá por dentro, né? Uma professora, uma professora Eu sou aluno Enfermeira, né? Tem várias histórias Tem várias histórias pra se montar, né? Basta... Tem essa história mesmo E você acha que daria um baila ator aí? Bora? Eu acho Eu chamo Bora, velho Bora, tá precisando de ator Pornô no mercado Já tá saturado Pode ter menino também Se quiser Eu tenho um jeito de mostrar com quem Com quem se quiser Não entendo Eu tenho um jeito de mostrar lá Se eu soltar, será sucesso Não, mas vai ter que ser um vídeo planejado, pai Bora, soltar um? Vamos criar um vídeo Quanto ele ganharia um, exemplo? Vamos soltar um vídeo 15 minutos, isso aí, cremosinho Não, tipo assim Acho que tem que ter um... Um eu vou contar de vídeo, né? Sabe, tem que começar a gerar renda É O negócio é ser independente Criar um canal É porque cachê aqui no Brasil Não é lá Aquelas coisas Principalmente pro homem Que é um mercado que mulher ganha mais Porque homem Único Talvez Mas aí não é sucesso enorme Mas aí é o cremosinho, né? Você pode ir pra ele pagar um cachê melhor pra ele É, é famoso, né? Quanto valor pra ele aceitar agora aqui? Quanto, você acha? Uns dois mil aí? Você vai fazer uma ceninha? Uma cena, pai Só uma ceninha, pô Se tem duas coisas que ele mais gosta no mundo É mulher e dinheiro Mexeu com os dois Mexeu com o coração Agora eu vou Imagina, dois mil real pra calhar A meia arinha de transar O caba ganha dois mil pra transar e quanto mais É, não é? É, é uma boa proposta É isso aí E aí? Marcha? 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 O melhor é a carinha dele pensando É que assim, ó Só que eu fico pensando nas cenas, né, bicho? Já vi cada tipo de jeito novo Tem uma cena bonita, né? Tem uma cena bonita, mas tem umas que do meu já resume Não dá pra escolher muito, né? Sabe como é que é? Não, mas o nosso trampo é de qualidade Pode confiar Não, eu conheço, né? Não conheço nada? Eu conheço, né, pai? Caraca, velho Que situação, cremosinho Marcha? Só me moto nessas furadas, porra O cabarrado tem arritmia É furada? É furada, pô Eu fico nervoso Furada tá até pensando Eu não posso ficar nervoso, né? Eu não posso ficar nervoso aí, ó Se eu ficar pra durucar logo pra frente Não sei, papo, é isso aí A gente vai voltar daqui umas duas semanas E aí a gente conversa melhor Dá pra você pensar Dá pra pensar, né? Passar duas semanas sem masturbar Puxar um ferrinho pra dar aquela frutadinha Tomar um hipercaloro pra me dar mais Seguinte, pera aí Vou finalizar o vídeo Tive uma ideia Tive uma ideia, pai Tive uma ideia Tive uma ideia